Vai sua bunda até o inferno FIGHT K.O. Corre de volta pra sua mamãe É só voltar pra fora Cara, vamos ver a minha rocha Olha a minha rocha Eu posso ver? Eu posso ver Eu posso ver Eu quero ver as pessoas que não vão ver e as pessoas que estão indo para a descrição do vídeo Eu quero ver que eu quero ver A top da linha, eu vou ver a top after Eu vou abrir a stream, agora oi 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 agora eu tenho a car 3 agora eu tenho a car 3 a car a car eu não acredito eu tenho a car 3 oi a car i a car oi oi a car oi oi eu oi oi oi